Kamisato Ayaka, uma personagem que utiliza espada e ela é do elemento Cryo e é uma das personagens mais cobiçadas aqui do jogo atualmente. É uma personagem bem forte, ela é 5 estrelas e se você tiver ela no seu time com certeza você terá um bom desempenho. Vamos começar então entendendo como ela funciona. Bom, temos aqui o ataque normal dela, que ela realiza 5 golpes e é uma animação bem legal. Tem um ataque carregado, que pega uma área a sua frente, uma área até que grande. E temos também a habilidade elemental, que ela dá esse ataque em área. E temos também a ultimate, apareceu o bicho aqui, foi bom para me mostrar, olha só. Outra coisa é que quando ela entra no chão, a espada dela fica banhada em Cryo, quando você usa o dash no caso, beleza? Olha só. Os ataques dela são bem legais. E outra coisa que é bem interessante nela, é que a longas distâncias pela água você consegue atravessar utilizando ela. Basta você usar o dash e ficar segurado, olha só. E quando você soltar, você dá alguns ataques, ela vai criar uma área de gelo, aí dá para você continuar, carregar um pouquinho de estamina. Bem legal, né? Agora, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a build que você pode utilizar nela. Atualmente, a minha Kamisato Ayaka está com 2.200 de ataque, estou com 61% de bônus de dano Cryo, 52% de taxa e 177% de dano crítico, com 126% de recarga. Estou utilizando a espada do Penhasco Obscuro. De artefatos, eu estou utilizando duas peças do Herói Invernal e duas do último juramento do Gladiador. Bom, por que eu estou utilizando essa build? Porque eu não consegui farmar totalmente o Herói Invernal. Mas o ideal para essa personagem é você utilizar as 4 peças do Herói Invernal. Que esse Herói Invernal é um artefato muito importante na composição de Permafreeze, pois quando inimigos estão afetados por Cryo, apenas com aquela marca de Cryo no inimigo, você vai ganhar 20% de taxa crítica. E se o inimigo estiver congelado, você vai ganhar mais 20%. Então, só aqui já serão 40% de taxa crítica. Fora os 15% de bônus de dano Cryo. Bom, nos atributos dos artefatos, você terá que buscar dano crítico, taxa crítica, ataque por cento, até mesmo recarga e proficiência. Mas tente dar o foco em taxa crítica e dano crítico. Na areia do tempo, é sempre ataque por cento. No cálice, é sempre bônus de dano Cryo. E na tiara, vai depender muito do seu substatus final. Lembrando que, para você que utiliza as 4 peças do Herói Invernal, você precisa ter entre 25% a 30% de taxa crítica, porque o restante você vai ganhar, conforme os inimigos estão congelados e você ataca eles, você ganha mais 40%. Bom, então a gente sabe que o maior foco dela vai ser o dano crítico. Taxa crítica, com pouquinho, você já resolve. Agora, dano crítico, para você ter um desempenho bem legal, bem bacana com ela, é bom que você chegue aqui a 160, no mínimo. Como ela é um DPS de Cryo, você vai ter que upar todas as habilidades dela, no caso, os 3 talentos dela. O ataque normal, a habilidade elemental e o ultimate. É bom que você mantenha os 3 no máximo. Em seu primeiro talento passivo, que é aquele que, quando a gente usa habilidade elemental, a gente vai entrar no chão. Quando ela sair, ela vai receber o encantamento Cryo em sua espada. É um breve período de tempo, mas vai ajudar bastante a manter os inimigos congelados e causar bastante dano Cryo. Em seu segundo talento passivo, toda vez que você usar a habilidade elemental, ela terá um aumento de 30% nos ataques normais e carregados. Em seu terceiro talento passivo, toda vez que ela sair do chão, e quando ela sai, ela meio que fica imbuída em Cryo, como eu disse. Quando ela acertar um oponente com isso, ela ganha os seguintes efeitos. Recupera 10 de estamina e ganha 18% de bônus de dano Cryo por 10 segundos. E em seu último talento passivo, quando a Yaka fabrica materiais de ascensão de armas, ela tem 10% de chance de receber o dobro do produto. Vamos dar uma olhada então em cada ponto de sua constelação. Ela precisa de constelação para você ter um melhor desempenho com ela? Bom, se você pegar essa personagem, você não precisa se preocupar com constelação. Ela vai causar bastante dano sem constelação, mas com constelação, ela vai melhorar bastante. Vamos começar então pela primeira constelação, que quando os ataques normais ou carregados dela infligirem um dano Cryo aos inimigos, tem uma chance de 50% de diminuir a recarga da habilidade elemental dela em 0,3 segundos. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 0,1 segundos. Em sua segunda constelação, ao lançar a Arte Kamisato, que é a ultimate dela, Soul Metsu, lança dois portões de Soul Cats pequenos adicionais, que cada um causa 20% do dano da tempestade. Em sua terceira constelação, aumenta a ultimate em 3. Em sua quarta constelação, inimigos atingidos pelo Granizo Sekinoto de Arte Kamisato, que é a ultimate dela, terão sua defesa reduzida em 30%. Em sua quinta constelação, aumenta a habilidade elemental em 3. Em sua última constelação, toda vez que você der um ataque carregado com ela, vai ter um aumento de 298%. Esse bônus será dissipado 0,5 segundos após o ataque carregado da Yaka atingir um inimigo. Em um tempo de recarga, dessa habilidade reiniciará. Agora vamos falar um pouco aqui sobre espadas que você pode utilizar nela. Eu tenho duas opções de espada Free to Play. Digamos assim que a espada do Penhasco Obscuro fica bom nela, porque dá dano crítico e já fica mais fácil de você buildá-la. E a passiva, quando você derrota um inimigo, vai aumentando o ataque, e aqui vai estacando até 3 vezes. E temos também a espada aqui, Kageyuta, que é de Nazuma. É só você fazer a missão de Nazuma, você vai poder craftar essa espada. E essa espada é muito fácil você pegar refinamento 5, pois se você tiver o protótipo da espada, mais os minérios daqui de Nazuma, você vai conseguir pegar o refinamento. É uma espada bem legal, pois toda vez que você utilizar a habilidade elemental, ela vai acumular uma semente. E quando você tiver 3 sementes e utilizar a Ultimate, basicamente você vai retornar uma boa parte dessa energia. Ou seja, você acabou de utilizar a habilidade elemental 3 vezes. Assim que você lutar com ela, vai regenerar uma boa parte dessa energia da sua Ultimate. Agora, a melhor opção para ela, para você que caixa e quer pegar a melhor espada para ela, sem dúvida alguma, é a Cortadora da Neblina de Jade Reforjada, que é a espada tema dela. Mas, caso você não tenha essa espada, dá para você utilizar também a espada de Jade, que ela escala com HP e aumenta bastante o ataque. Dá para você utilizar também a Lua Futsu, que é a Maremoto lá, a espada tema do Hayato também, fica bem interessante nela. E temos aqui um time bem legal, Free to Play, que é Ayaka, Chintil, Bárbara e Sucrose. Bom, eu vou mostrar para vocês esse time em ação. Eu gosto de utilizar esse time, porque na Bárbara, a gente utiliza um livro T3. Esse livro T3, ele aumenta aqui, se você tiver o Refinimento 5, em 48% do ataque do próximo personagem que entrar em campo. Então, fica muito forte. Como está chovendo, deixa eu ver se tem aqui um inimigo, olha. Um inimigo ali. Olha. Talvez que eu entre no chão, ela vai ganhar aqui o bônus de Dano Cryo. E também, vai deixar a sua espada banhada em Cryo. Olha, praticamente, ela não teve muito o que fazer não, olha. Esse inimigo aqui. Olha, volto com a Bárbara. Quando eu voltar para ela, já vou ter esse bônus. Eu gosto bastante de utilizar esse time. Claro, você pode mesclar aí. Você pode colocar outros personagens, Mona. No lugar das crosses, você pode colocar o Kazuha. Aí vai depender muito do time que você gosta de jogar, dos personagens aí, que você tiver disponíveis. Bom, o Chong, eu gosto de jogar bastante com ele, junto nesse time aqui. E também no time de Permafreeze, por quê? Porque quando eu uso a habilidade elemental dele, dentro dessa área que ele cria, se você tiver a segunda constelação dele, vai ter aqui uma redução de 15% na habilidade elemental e no Supremo. No carregamento da habilidade, no caso. Vai diminuir o tempo aí de espera. Espera. Ó, como vocês podem ver, ó. Eu vou sair aqui da área. Esperar sair o encantamento. Ó, ficou 9 segundos ali, né? Pra carregar a habilidade dela. Aí, assim que carregar aqui a habilidade do Chong, eu vou utilizar e vou utilizar o dela pra vocês verem. Ó, ataquei. Ó, diminuiu em 1 segundo. Já ficou 8 segundos ali a habilidade. Isso funciona tanto pra habilidade, quanto pra ultimate de qualquer outro personagem dentro dessa área. Bom galera, então é isso aí. Comento o que vocês acharam. Resolvi fazer aqui um vídeo bem diferente, mostrando como você pode buildar ela. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês. Deixa aí no comentário. Temos aí o link do Discord na descrição, caso você queira participar do nosso grupo. Entre lá. Tem várias pessoas pra você conversar. E também trocar uma ideia sobre personagens, sobre builds. Tirar suas dúvidas. É bastante legal essa interação com o pessoal lá. Então é isso aí galera. Eu agradeço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL